E a nossa entrevista de hoje é com o vereador professor Daniel. Ele veio nos falar um pouquinho aqui do Instituto Federal. Muito bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição para falar sobre as coisas boas da nossa cidade. Então, inicia nos contando como que surgiu a ideia, como que a Câmara se envolveu aí nessa iniciativa. O Instituto Federal é um sonho já mais antigo da comunidade de Gramado. Já houveram, no passado, tentativas de trazer o Instituto, mas essa construção começa na Câmara de Vereadores, com a nossa diretora da Escola do Legislativo, a Juliana Sen, que mobilizou, na época, o presidente Renan Sartori, depois o presidente Celso e todos os colegas, para nós fazermos uma disputa com várias cidades do país. Então, foram milhares de cidades que tentaram e apresentaram projetos para trazer o Instituto Federal, mas Gramado foi uma das contempladas. Então, a Câmara também aí mobilizou o poder executivo. Nós estivemos juntos, executivo, legislativo, lá na Assembleia Legislativa, coletando assinaturas e apoio de todas as bancadas. Foi feito também um movimento regional, aqui na nossa região das Hortências, porque o Instituto vem para atender Gramado e região das Hortências. Ele vai ser um instituto da região das Hortências. E aí eu também tive um papel de fazer uma busca política. Eu estive reunido, no ano passado, com o ministro Camilo Santana, com a ajuda do deputado Alexandre Lidemaier, da deputada Denise Pessoa, onde nós criamos uma agenda política para apoiar o trabalho técnico que foi feito pela cidade Gramado, pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo, para apresentar um bom projeto. Porque o que venceu, na verdade, a disputa foi o bom projeto apresentado e programado. Hoje tem uma questão, assim, todo mundo quer ser o pai da criança, eu acho que não é essa a discussão, né? Foi um trabalho dos poderes, todos tiveram um papel importante, e agora nós temos que olhar para o futuro, que vem um desafio. O primeiro nós vencemos, que foi ser uma das cidades escolhidas no Brasil, agora é o desafio da implementação. Então, além de vereador, você é professor, né? Então, explica para nós melhor o que é o Instituto Federal. É importante, né? A tua pergunta é importante, porque o Instituto Federal, ele nasce como um instrumento dos governos e da educação pública no Brasil para atender os alunos de ensino médio. Então, ele é uma escola de ensino profissionalizante, onde as pessoas, para ingressar no Instituto Federal, precisam fazer uma prova. Então, isso também não quer dizer que no Instituto Federal, todos os alunos da cidade poderão ter acesso. Terá acesso os alunos que passarem na prova. Obviamente que ela tem como objetivo atender a nossa região. E, além de ensino médio profissionalizante, também oferece cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Ele oferece toda essa estrutura do ensino superior e do ensino médio profissionalizante. Mas esse é o foco que nós temos no início do Instituto Federal, que é oferecer o ensino médio profissionalizante até para atender as demandas de mercado, as demandas de profissionalização da nossa juventude, para atender a nossa cidade, a nossa região. O que você acha que mais vai agregar para a nossa cidade de Gramado? Olha, eu acho que o Instituto Federal vem para valorizar a nossa estrutura de educação, complementar o modelo de educação básica. Ela vai oportunizar, porque hoje nós ainda não temos... O que Gramado conquistou, na verdade, foi um lugar entre as 100 cidades do Brasil que vão receber o Instituto. Agora, a cidade precisa dar uma contrapartida, uma área para que o governo federal venha e instale o Instituto Federal. E aí, sim, vem uma fase de quais são os cursos que nós vamos oferecer. E, obviamente, que a própria escolha de Gramado tem a ver com o seu motor econômico, com a sua matriz econômica, que é o turismo, a gastronomia, tem a ver com a indústria do turismo. Então, o que a cidade ganha? Nós vamos ter um espaço, um aparelho público, uma escola profissional de ensino médio, de graduação, para preparar a nossa juventude, a nossa comunidade, para poder também atender, para poder melhorar a cidade no aspecto do turismo, do desenvolvimento, da economia como um todo. Ela é um grande acréscimo. Os municípios que recebem o Instituto Federal, sem exceção, as regiões, elas apresentam um crescimento, elas apresentam conquistas. Então, a nossa juventude vai poder ter uma formação de qualidade, com professores de qualidade, com uma infraestrutura de qualidade. Nós vamos poder fazer pesquisa no Instituto Federal, nós vamos poder, a gente vai poder estudar o turismo, os empresários vão ter também uma oferta de mão de obra vindo também do Instituto Federal. Muitos empreendedores vão surgir do Instituto Federal, então, ele é um ganha-ganha. Ganha os estudantes, ganha a sociedade, ganha os pais, com mais uma oferta, ganha o empresário, ganha a cidade, que vai ter um espaço muito importante e é uma centralidade regional que vai poder atender a nossa juventude. E a gente está muito feliz com essa conquista. Bacana. Sem dúvidas, uma grande conquista. E parabéns, então, aí, né? Isso aí. Parabéns à comunidade de Gramado, né? É o que eu falei antes, todo mundo quer ser o pai da criança, eu acho que nós temos que superar isso, né? A conquista é de Gramado, é dos poderes, é da sociedade e quem ganha é isso que a gente tem que olhar, é a juventude nunca esquecendo, que agora nós temos o segundo e terceiro passo. O segundo passo, o município tem que ser muito veloz, muito ágil para dar a contrapartida, dizer qual a área que o governo federal vai construir para que a gente possa organizá-lo, né? Porque é um organograma de quais os cursos, né? De como vai se constituir a questão pedagógica de formação aqui na nossa cidade. Sim. Perfeito. Então, obrigada aí por todas as explicações e parabéns, mais uma vez, pela conquista. E obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E o Gramado Notícias fica por aqui. Voltamos amanhã pela Gramado TV, pelo Poe Streaming e também pelo canal 520 da Claro. Boa noite e até amanhã. Gramado Notícias, oferecimento Vila das Hortências. Vivo o melhor de Gramado. Se crede, onde o dinheiro rende o mundo melhor. Gramado Clínica de Olhos. E claro, você merece o novo.